e olha elas aí gente doidas para andar pelo mundo eu aqui sem coragem é até porque aquela coisa ruim anda por aí a solta assolando o mundo todo mas não é disso que eu vim falar eu vim falar dos capacetes um dos capacetes na verdade que eu tenho e que eu sempre faço algumas experiências aí de pinturas e que eu já tô um bom tempo com uma pintura nele quem assiste o canal acompanha aí já me viu várias vezes usando ele é um capacete preto rajado é esse capacete preto eu resolvi pintar ele de novo né e fazer uma pintura diferenciada aí e resolvi pintar ele de branco é dessa vez de pintura branco com laranja mas no final eu achei que ficou legal só branco e deixei ele vou usar ele por um tempo branco e quem sabe mais lá para frente eu acrescento alguma outra cor nele e vamos ver como é que ficou né no passo a passo aí que eu resolvi fazer aí mais esse vídeo então nos acompanhe bom galera primeiramente eu passei um produto para dissolver é a tinta preta infelizmente não apareceu vídeo aqui porque eu tenho um problema na hora que eu tava gravando e acabei perdendo as imagens mas assim eu passei um produto para dissolver a tinta antiga tinta preta né a nada lá deixando apenas a tinta laranja com o nome é com o meu nome e o fator sanguíneo né para na hora que pintasse de branco que eu ficasse o nome em alto relevo né e e aí assim eu fiz né deixando desse jeito infelizmente eu não não as imagens não perdi as imagens não deu para mostrar eu fazendo o trabalho né de limpeza do capacete tirando a tinta antiga bom é ao todo foram quatro mãos de tinta né e sendo que intervalos dando intervalos né para que desse tempo de secar e senão poderia correr o risco de escorrer a tinta e algo assim e e a última né a última mão de tinta ela foi para que o brilho né Casse bem bem melhor bem mais intenso né o brilho e até as três a terceira mão de tinta é tava ainda um branco meio fosco e talvez ficasse melhor se eu tivesse comprado também o verniz né para dar aquele brilho final mas eu não achei necessário achei que como a tinta já é uma tinta brilhante a última mão cuidada deixou ele bem legal e foi assim e aí 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.